Galera do Imparcial, hoje é um dia que eu tô bem ansiosa. Recentemente eu fiz uma palestra com os corretores que trabalham pro grupo Dimensão. O corretor que mais vender, o Space Calhau, eu vou fazer uma amizade sincera, lançar nos meus stories. Prazer, irmã! Apartamento com elevador, área nobre. Uma das compradoras, né, das clientes, é a Lidiane, que a gente vai conhecer agora. Tomara que tenha comida. É meu primeiro apartamento. Eu já tinha, já tava procurando já um imóvel, né, que coubesse no meu orçamento, de localização, valor, né, agregado ao imóvel. Então, quando eu conheci a Ana e ela me apresentou o apartamento, todas as possibilidades de pagamento, eu não pensei duas vezes. A gente foi logo acertando e fechando com a dimensão. A gente foi logo acertando e fechando com a dimensão. A gente foi logo acertando.